Para quem não lembra, a polêmica sobre o Surubão de Noronha aconteceu na época das gravações da novela O Sétimo Guardião. Essa história surgiu em 2019 após um perfil anônimo no Instagram criado por alguém que se dizia ex-funcionário da Globo ter revelado que atores e atrizes da emissora carioca praticavam sexo grupal durante viagens a Fernando de Noronha. Segundo o Bruno Galhaço, essa história surgiu para abafar uma outra polêmica que estava acontecendo. Os rumores eram que, nos bastidores, Marina Rui Barbosa, a protagonista da novela, teria ficado com José Loreto e sido o pivô da separação do ator com Débora Nascimento. Vale ressaltar que a atriz era casada com Alexandre Negrão e, em seu casamento, Bruno Galhaço e Giovanni Obenck foram padrinhos. Mas a relação chegou ao fim após três anos de casamento, no início de 2021. O motivo não foi divulgado, mas especula-se que, por conta dessas polêmicas, Marina teve problemas com a família do ex-marido, o que causou uma crise no relacionamento.